Música Festa vermelha e preta no barradão no segundo bavi decisivo do Baianão 2011 E quem esperava que o segundo clássico das semifinais fosse sem graça como a primeira partida em Pintoaçu Se surpreendeu com um jogo emocionante Os donos da casa levaram perigo com o micão logo no primeiro minuto de bola rolando Mas os visitantes é que saíram na frente Aos dois, num vacilo da zaga rubro-negra, Marcone aproveitou a sobra de bola e marcou Música O Vitória sentiu o gol e o tricolor cresceu em campo Aos sete, Maranhão tocou para a Souza, mas o atacante, de cara com o viáfara, desperdiçou a chance O rubro-negro chegou com perigo aos 17, nesta cobrança de falta de Giovani Mas o Bahia seguia melhor em campo Aos 21, Lulinha riscou de longe e viáfara defendeu em dois tempos Música E aos 22, quando o Vitória estava apagado em campo Nino Paraíba foi derrubado dentro da área por Dani Moraes Pênalti Giovani cobrou no meio do gol e empatou a partida Música O Bahia seguiu com mais posse de bola, mas não conseguiu marcar novamente na primeira etapa Final de primeiro tempo, Vitória 1, Bahia 1 Música Mas a igualdade no placar não durou muito No primeiro minuto da etapa complementar, Marconi pegou sobra de bola da intermediária Marcou um golaço e mais uma vez deixou o tricolor na frente Vitória chegou com perigo aos 4 com esta cabeçada de Elkerson na trave Mas o gol no início do segundo tempo desequilibrou o rubro negro, que dava espaço para o rival Aos 7, Souza tentou tabelar com Lulinha, mas viáfara ficou com a bola Música Uma jogada rápida, o Vitória arrancou o empate Estras lançou Rildo, que cruzou para Neto Baiano marcar Aos 7, Souza tentou Aos 7, Souza tentou Mas o Bahia não entregou os pontos Aos 31, Maurício tentou e viáfara defendeu Música E o rubro negro levou o perigo nesta cobrança de falta de Elkerson aos 45 Omar fez bela defesa Já nos acréscimos, Tite fez falta em Rildo, levou o segundo amarelo e foi expulso Mesmo com um a menos, o Bahia voltou a marcar Aos 47, Eduardo derrubou Lulinha dentro da área Pênalti Souza cobrou, marcou o terceiro do tricolor e garantiu o triunfo do time visitante Final de jogo, Bahia 3, Vitória 2 As minhas primeiras palavras, hoje eu gostaria que fossem para o torcedor Eu queria dizer o seguinte, entendo perfeitamente a dor deles Desses 10 anos E eu lamento profundamente que a gente tenha jogado o que jogou Mas com dois laterais que não estão condicionados ainda O Jean Carlos voltando, o Avni voltando também O Lulinha entrando na equipe agora O Maranhão também Então os jogadores, se você tem a intensidade que uma equipe normalmente pode dar Eu tenho absoluta certeza de que o resultado hoje seria totalmente diferente Então vamos trabalhar muito em cima desses jogadores Em cima de alguns jogadores, agora eu posso falar Acabou, alguns jogadores que virão Vamos trabalhar, vamos insistir muito Essa semana foi espetacular Eu acho que o time encorpou O time ganhou um condicionamento um pouco melhor E agora continua trabalhando mais e mais Porque isso aí ainda é muito pouco para o campeonato brasileiro Mas quem ficou com a vaga na final foi o Vitória Que vai enfrentar o Bahia de Feira E o técnico rubro-negro não quer saber de favoritismo O Bahia de Feira tem uma boa equipe E mostrou durante todo o campeonato Mostrou durante toda a competição que tem uma boa equipe Sempre líder da chave dele Chegou bem para a semifinal Chegou bem agora para a final Eu já conversei com a garotada Que não tem nada a ganho não Nós vamos enfrentar um bom time Um time tão bom quanto o time do Bahia aqui de Salvador Ou até mais perigoso do que do Bahia de Salvador Nós temos que respeitar o time deles Que é um time bom Tem um treino de atacante muito bom Tem jogadores no meio campo bons jogadores Eu acho que é um time que não fica a dever nada ao Bahia de Salvador